Oi gente, tudo bem? Olha, vocês lembram aí em outra filmagem que eu tava comprando umas frutíferas, aí comentei que eu tinha comprado uma fruta de conde e uma graviola. Então, até quando a gente chegou em casa, a gente achou a fruta de conde um pouco diferente, né? Aí teve um inscrito que comentou assim, olha, eu acho que é biribá. Falei, gente, será? Gente, eu acho que é biribá. Eu tava olhando a folha aqui, eu trouxe perto do outro biribá que eu tenho aqui no pomar pra conferir. E eu acho que é sim. Então, a nossa fruta de conde vai ter que ficar mais pra frente, porque eu tinha uma aqui que eu perdi a muda, tá? Ela morreu, não sei porquê. Então, eu pensei que eu tivesse arrumado outra, mas não, é biribá, tá? Ó, hoje a gente vai estar plantando ela aqui, mas antes eu queria que vocês olhassem a folha, ó, que eu vou mostrar o meu pé de biribá que tá ali do lado. Olha, esse daqui é o meu pé de biribá antigo. Não é tão antigo, né, gente? Tem o que? Quanto tempo ele tá plantado aqui? De três anos. Tá plantado daqui a três anos? Então já é pra tá produzindo, né? Tá perto de produzir. Então, eu já podei ele uma vez. Ele tá bonito, mas não deu nem uma frutinha ainda não, tá? Então, realmente, olha, é muito parecido com o de lá e eu escolhi um local aqui bem pertinho pra plantar ele. Então, aqui, olha, a gente tá limpando aqui a área, tá, gente? Então, não reparem, não. Aqui é o local que a gente escolheu, olha, pra plantar. É perto do de lá, ali tem um pé de ameixa da mata, mas tá bem longe. Então, esse aqui é o único lugar, pessoal, que sobrou aqui no pomar, porque a gente já olhou tudo e acabou o espaço aqui. Vamos ter que abrir o espaço do pomar, outro pomar, em outro lugar, tá? Eu queria mostrar uma coisa pra vocês que aconteceu lá no pé de uvaia, que eu mostrei esses dias, meu pé de uvaia. Nós chegamos aqui hoje de manhã e eu vi que ele tava assim, ó, caído. Aí eu falei, poxa, tava tão bonito. Olha, a gente não sabe o que houve. Você falou que é o que? Eu acho que é... Serrapau. Eu não sei nem o que é, é um besouro isso? É, é um besouro. Então, olha, parece, alguma coisa veio aqui, olha, e cortou certinho, olha, ele tava aqui, ó. Tá vendo? Eu fiquei chateada, porque ele tava tão bonito, ele cresceu pra caramba, esse pé de uvaia. Então, a gente tá limpando o pomar. É, a gente não chegou aqui ainda, mas olha como cresceram aqui também, o pé de cabeludinha, gente, olha. Eu fiz aqui, eu plantei cinco seguidos pra poder fazer, tipo, uma, uma cercazinha, assim, pra fecharem, né? Olha, tá muito bonito também. Agora, olha isso aqui. Eu já mostrei outras vezes, mas eu não me canso. Olha, a laranja champanhe, esse ano também vai dar bastante. Tá arriado, ó, vocês percebem, ó, tá pesado, porque elas são grandes, né? Tá bem bonito. A laranja lima também, olha, tá carregada. Tá bem carregada, ó. Eu adoro laranja, na verdade, eu gosto de todas as frutas, né? Raramente tem uma que eu digo assim, ah, não ligo muito. Eu gosto. Então, a gente tá limpando, olha, e eu tô fazendo como vocês sugeriram, né? Eu tô, quando ele roça aqui, eu junto tudo e coloco no pé da frutífera. Eu não tava deixando, assim, ficar no chão. Eu tava tirando. Porque, gente, aqui dá muita cobra. Então, eu tava deixando no chão e tava aparecendo muita cobra escondida. Então, o que que eu decidi? Eu tô juntando tudo no pé da frutífera. Em vez de deixar aqui, assim, caído, né? Quando roça, tá vendo? O mato aqui, eu junto tudo. É isso que a gente tá fazendo. É bom porque não vai nascer mato, né? Nos pezinhos da frutífera aqui. Acerola, que aqui é muito difícil. Não acertei a acerola. Não sei qual o problema aqui. Ó, ela tá bem assim, não passa disso. Ainda tenho esperança de um dia ela ficar bonita, né? Porque a acerola, gente, é tão fácil, né? De produzir. Mas aqui não dá. Então, vamos lá. Agora, o pezinho de graviola, a gente tá com ele lá perto do carro. Porque a gente não achou lugar ainda pra ele. Aqui já tá apertado, né? Já tá com a distância certa de uma planta pra outra. Então, não vai dar pra plantar ele aqui, não. Mas achamos esse lugarzinho ali. Pro pé de biribá. Porque ele fica pertinho do outro. Então, vamos. Vamos fazer logo esse plantio aqui. E procurar um lugar pra plantar o pé de graviola. Pronto. Já tá plantado, olha. Grande, né? Deve ter mais de dois metros aqui. Nem sei como eu carrego isso pra lá e pra cá no carro, gente. Agora ele já tem um lugarzinho dele fixo, ó. Botei uma palha ali na base pra poder proteger. Vamos ver se ele vai gostar. O de lá gostou, aqui do lado. Então, vamos embora pra próxima etapa. O que falta aqui hoje é coisa pra fazer. O bicho resolveu deixar o seu milho? É. Salvou algumas, né? Salvou, né? Salvou. Ó. Eles comeram daquela ponta ali tudo, né? Comeu. Aqui não. Na ponta também. No final também vou limpar lá. Ah, mas sobrou bastante. É, tem bastante. Dá pra fazer uma papa, então. Tá. Eu achei que não fosse sobrar nada. Eles começaram a comer bem pequenininho, gente, ó. Verdade. Comia a basezinha e deixava ele caído, ó. Não deram conta, né? É verdade, não deram conta. Eu queria mostrar uma coisa ali, Simone. Aqui. Nesse pedacinho. Aqui eu vou fazer um experimento. E a gente ganhou umas sementes de soja. E ganhamos também o inoculante. Eu acho que o nome é inoculante. Inoculante. E pra misturar na semente, pra ajudar na produção de semente de soja. Mas você vai plantar só nesse quadradinho aqui. Só nesse pedacinho. Só pra fazer um teste. É que você falou produção. Não, não. É que o mundo só produz soja pra Simone comer. É só eu que gosto. É só você que gosta. Mas vou falar, gente, olha. Quando vocês cozinham, vocês plantam. Aí tira verdinho e cozinha verdinho. Fica uma delícia. Tá vendo? Isso aqui é inoculante, ó. É só esse pouquinho mesmo? É só um pouquinho. Só botando um pouquinho de semente que eu vou fazer um teste aqui. Aí você vai e cozinha, gente. Aí pega depois verdinho e fica comendo verdinho. É muito gostoso. Olha, o feijão já está grande. Já estão bem grandes, ó. Agora, mostra aquele pé de mandioca. Olha lá. Está maior do que você. Olha lá. Quanto tempo eles têm? Ah, ele tem aproximadamente uns seis meses, sete meses. Não, não tem mais. Tem não. A gente plantou... Você anotou? A gente anotei. Foi no mês do ano, mais ou menos. Até plantei fora da época. Era pra ter plantado em setembro. Aí eu plantei ele em junho. E aí ele ficou meio... É, de vez em quando eu mostro eles, mas eles estão muito altos. Olha, deixa eu mostrar de lancha. Estão bem grandes. Essa terra aqui é muito boa. Uma terra muito fofa. É arenosa, é fofa, né? Arenosa. Mas bastante, com bastante matéria orgânica. Tem bastante matéria orgânica. É, porque aqui era muito mato, né? Aí a gente plantou aqui nesse pedaço a terra lá na frente. E olha, vou falar. Pra quem diz que o murubu é pra terra fértil, aqui é muito fértil. É. Muito fértil. É como o capim colonião, né? É, mas ó, se é pra terra fértil, aqui deve ser muito fértil, porque ele cresce muito. Ele tá quase da altura aqui do pé de mandioca, que tá bem grande. Olha, olha lá atrás, como é que tá imenso, ó. Então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês ele fazendo ali o processo na soja. Essa soja, a gente queria abrir um espaço maior pra ela, né? É, mas a gente recebeu muita semente. Vai dar pra abrir ainda, né? Isso, a gente tá com muita semente dela. Eu acho que dá pra plantar a caída todo dia depois ali. Lá, né? É só um teste de brotação mesmo. Tá. Agora, fala aí, por que que a gente hoje a gente tá aqui, olha, só relaxando, plantando, porque a gente tá conseguindo, gente, alguém pra trazer mais material que acabou, né? Isso aí, material todo, tijolo acabou, cimento acabou, areia acabou. Aí a gente conseguiu comprar, ficou de entregar. Não sabe quando, mas ele falou que entrega. Mas é porque choveu, né? Isso. Aí ele tá esperando a estrada secar. Isso mesmo. Né? Pro caminhão subir. Mas vai trazer, é isso que importa. Mas também dá pra concluir praticamente a casa já com embolto, né? É, e outra coisa. As pessoas tão me pedindo pra gente falar sobre quanto a gente gastou na casa. Então, o que que eu falei? A gente vai fazer o telhado, aí quando o telhado estiver pronto, a gente faz assim, olha, até aqui gastamos isso aqui, X, né? Pra gente botar por etapa, pra também não demorar, né? Isso, a gente tá gastando pouco, eu acho, não é tanto também não. Não, mas o material tá muito caro. Em relação a uma casa, eu acho pouco. Mas pelo preço que houve do aumento do material de construção, eu acho que a gente vai gastar o dobro do que a gente esperava. É, mas aí eu vou fazer isso então, quando a casa estiver adiantada, né? Estiver com o telhado, eu falo, ó, vamos fazer aqui. Você tá guardando todas as notinhas? Tô. Tem certeza? Absolutamente. É porque ele não é muito bom nessas coisas de guardar não, gente. Ele acha que ele grava tudo na mente dele. A agrônoma pediu pra mim botar o produto aqui dentro, mexer e aguardar. Enquanto eu vou chegar a areia no milho, vou dar uma limpeza aqui, eu tô esperando um pouquinho ela agir pra começar a plantar. Vai plantar só naquele pedacinho. Só naquele pedacinho lá pra fazer um teste. Então tá bom. Olha, ele já abriu aqui, olha. É justamente aonde o milho, o bicho comeu, né? Isso mesmo. É pequeno o local. Aqui é, mas a gente vai fazer lá no vamos. Vamos. A gente tá pensando em abrir essa área aqui, ó. Porque a soja, ela é tipo feijão, né? Três meses. Então essa área aqui, a gente tava deixando ela descansar. Estamos querendo limpar, pessoal. Limpar ela pra plantar tudo de soja. E é legal que a soja, só eu como, né? Mas ele fala que só eu como. E é verdade. A soja eu posso congelar. É verdade. Não é? A soja aqui, olha, a gente planta... Eu vou fazer leite de soja. Ah, mas eu não sei fazer leite de soja. Não, é. Acho que é batido no liquidificador. É? Eu não tenho certeza, mas é muito fácil. Não é difícil, não. Eu posso ver se eu aprendo. Mas no último caso, o que a gente faz? A gente vai colher... Eu colho verdinha ainda. Sim. E eu posso congelar. Pode. Né? Porque essa área aqui, mais pra frente, a área que a gente faz... É... A gente planta as hortaliças. Então, com essa obra, a gente não conseguiu, né? Fazer a estufa. E bem porque nós estamos agora em fevereiro. Início de fevereiro. Nós temos março, abril e maio. Geralmente a gente mexe com hortaliça, mesmo no meio do ano. É. Então, dá pra plantar a soja aqui. A gente pode estar limpando essa área aqui da próxima vez que vier, né? Isso aí. Se puder, eu deixo até roçado hoje. Vamos ver. Tá. Porque a gente planta tudo de soja e a gente congela. Isso. E é bem gostoso, gente. A gente compra essa do saquinho no mercado, nessas lojas de produtos naturais. Mas não é a mesma coisa. Porque essa aqui, a gente tira ela de vez. Então, as bolinhas verdinhas, fica muito gostoso. A gente cozinha com a vagenzinha e tudo. E depois a gente vai abrindo e comendo, assim, sabe? Tipo, abrindo o amendoim, comendo. É bem gostoso. Eu gosto bastante. Então, ó. Consegui convencer a plantar aqui tudo pra mim de soja. Então, ele vai limpar aqui. E semana que vem, daqui uns dois, três dias, a gente volta. E já começamos esse plantio de soja aqui. Aproveitar que a gente tá com as sementes. As sementes estão aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tá aqui as sementes, ó. Essa semente nós ganhamos pra plantar, tá? Tem muita semente aqui. A gente vai plantar. Oi? Depois explica. Por que você come a soja? Por causa do estrogênio. É. Eu comecei a comer a soja, gente. Por causa dos hormônios. Que diz que era muito bom, né? Eu não sei bem, gente. Eu acho que é estrogênio. Alguma coisa que tem na soja. Então, eu comecei a comer. Nós começamos a plantar. Então, nós não paramos mais. Sempre tem um pouquinho. Mas só que é só pra mim. E eu tô pensando, então, em congelar. Eu vou congelar. Quero mostrar aqui, olha, pra vocês. Essa pimenta aqui, ó. A pimenta cambuci. Eu mostrei um tempo atrás. Que ela tava com florzinha, gente. Olha, já tá cheio de frutinho. Olha que lindo. Parece um sininho, né? Tá com bastante flor. E produz muito. Eu tenho um pezinho lá na cidade. Que a gente nem dá conta, olha. Fica carregado. Bem legal. Eu não tinha dele aqui ainda. Agora, eu tava olhando esse aqui, olha. Eu não sei o que é. Olha, a folhinha do pé de urucum. Tá com um pozinho branco, ó. Então, eu perguntei à nossa vizinha. Ela falou que o dela também estava assim. E depois passou. Eu não sei se... Ele é... É rapidinho. Ele é roxinho. Olha, isso aqui, ó. Parece um morfo. O dela tem também? Tem dela também. Ela comentou comigo. Falou que o dela deu e depois sumiu. Ah, então é da própria planta. Eu não sei. Eu acredito que sim. Porque esse pé de urucum que ele deu pra gente foi eles, né? Foi. Ele mesmo plantou aqui. Ele mesmo plantou. Isso. Ele trouxe aqui e plantou pra gente. Eu acho que se teve lá também, ou é uma doença que dá muito no urucum, ou é dela mesmo. Eu acredito que natural não é. Mas não deve ser muito grave, não. Porque tá alguns dias aí. De repente é umidade, né? Tá também. É. Mas o dela tá bonito, sobreviveu. Deve ser assim mesmo, gente. Vamos torcer pra ser assim mesmo, ser alguma coisa da planta. Já tá pronto aqui, ó. Lá também você fez um... Fiz. Fiz uma linha lá. Aqui, ó. A soja que ele já botou. O inoculante, ó. Por isso que ela tá parecendo úmida, ó. É. Ela tá meia úmida, né? Tá. Tu fez quantas linhas aqui? Três? Três linhas, mas ali na frente abre pra quatro. Tá. Eu esqueci. A gente planta duas sementes. Eu planta duas porque de repente uma nuvinga. É. Como o espaço aqui de plantio é bem pequeno, eu nem vou lá buscar, gente. Meu equipamento super sofisticado de plantio, né? Vou plantar assim mesmo, jogando aqui, tá? Não vou lá buscar, não. Tá muito longe. É muito pouquinho. Nem compensa. Quaresmeira, como é que tá bonito, florido, olha. Começou a florir agora, gente. Não sei se vai dar pra ver, né? É. É, tem... Chegar mais ou menos no mês de março, ele fica lindo, né? Fica roxinho. Essa quaresmeira aqui é nativa da Mata Atlântica. E tá tão bonita. Parece que só dá flor uma vez por ano, né? É, na quaresma. É. Dei uma paradinha lá no plantio, gente, pra mostrar aqui, olha, pra vocês, ó. Olha que linda. Tá escondidinha. Vou pegar aqui, ó. Saiu um boquê aqui atrás, muito bonito. Essa daqui eu já tinha mostrado pra vocês, ó. Ainda tá, ainda, ó. Tá murchando agora. Aí saiu essa daqui nova. Tá bem bonita. E tem outra ali que eu vou mostrar também. Tô aqui olhando meu pé de cajá. Olha o tamanho que já tá o meu cajá. É a primeira vez. Tô ansiosa. É uma das frutas que eu mais gosto. Tô bem ansiosa por eles. Deixa eu ir lá mostrar pra vocês. Tem muito lírio do brejo, gente. Florido, ó. Olha aqui dentro como é que tá, ó. E ela tem um cheiro bem forte. Ela é punk. Eu já mostrei outras vezes. Essas flores fazem salada. Ó, deixa eu ver se eu consigo pegar uma florzinha inteira. Ó. É bem bonita ela. E cheirosa também. Tá tudo florido. Eu já até comentei que eu queria tirar esse lírio do brejo daqui. E ela é invasora, né? E eu queria plantar esse aqui na beira do córrego, tudo de inhame rosa. Pelo menos, gente, é coisa assim que dá pra gente... É tipo um plantio, né? Só que conforme vai ficando, ele vai brotando, vai dando outro, vai dando outro. E a gente não precisa ficar plantando sempre. E o inhame rosa é uma delícia. Aqui, olha. Essa flor aqui é o que eu queria mostrar, ó. Tá no alto. Eu vou tentar me encaixar aqui. Olha que linda. Na verdade, eu não sei o nome dela. Vou ver se eu consigo saber aqui pra vocês, ó. Tem mais duas aqui, ó. Tão lindo esse rosa dela, né? Eu vou tentar descobrir aqui se meu marido sabe o nome. O meu filho sabe, mas ele não pôde vir hoje. Qual é o nome dessa orquídea aqui? Tá sumido, gente. Nem responde. Ele foi lá no fundo arrancar uma banana, ó. Eu vou saber já e vou falar pra vocês. Então, aqui, às vezes, a gente tá gritando e a pessoa não responde porque tá longe. Já coloquei aqui, olha, a semente da soja. Só falta cobrir. Mas ainda tem lá do outro lado pra plantar. Ah lá. Não falei? Saiu lá do meio do mato, ó. Qual é o nome daquela orquídea rosa? É... Venosa. Catleia venosa? Catleia venosa. Muito linda. Pode tirar aqui? Tá verde. Pode dar em casa. Ele... Esse bamoeira, ele tá diferente. É... Se a gente levar muito de vez, ele apodrece. Tem madura? Oi? Tem banana madura aí? Não, aqui não. É folio? Não. Tá perdido do mesmo lado. Tem mais outra lá. É porque aqui a gente não planta, tá, pessoal? É a banana que vai ficando. É... Que é antiga aqui. Aí, de vez em quando, tem um cacho pra pegar. Você vai buscar outra? Tá. Então, eu vou cobrir aqui a soja. Eu sempre tô filmando aqui, gente, ó. Nessa pedra, né? E eu não tinha reparado nada aqui de diferente. Esse meu pezinho aqui de ameixa da mata, olha, ele é muito bonitinho. Ele vai quase até o chão. E eu tô vendo uns pinguinhos nele aqui. Eu fui olhar de perto, gente. Olha isso. Tá lotado de florzinha. Olha, vai dar florzinha. Tá cheio de pendãozinho pra dar flor. E cada galinho que você olha, tá cheio, ó. Cada galinho tá cheio. É uma fruta bem gostosinha. Ela tem assim, eu achei ela diferente. Eu nunca experimentei nada parecido. Eu tenho um outro pezinho lá que já produziu. Olha aqui, gente. Como é que eu não vi isso? Olha, tá lotado. Vai dar muita fruta aqui. É a primeira vez que esse aqui produz. Muito legal, porque é uma fruta muito bonita. Vai ficar muito bonita aqui. Muita coisa. Tem muita. Olha, olha aqui, olha. Cada pedacinho assim numa folha tá lotado o galho, ó. Legal, né? Quando tiver já a frutinha grandinha, eu vou filmar pra vocês verem se lotou, se muitas... É, muito bichinho comeu. Como é que é? Tem pitanga? Pitanga? Tem pouquinho, né? Então, sabe aquelas frutas que eu falei que são raras, mas acontece de eu não gostar muito? Ah, tá bonita. É o caso da pitanga. Eu como, né? Eu como qualquer fruta, gente. Só que não é assim pra mim tão gostosa. É igual o jambo. Você gosta de jambo, né? Adoro. É, eu já não sou muito fã. Eu como também. Mas, olha, essa pitanga é grande pra caramba. Tá grande. Quero mostrar aqui pra vocês, gente, o meu pé de bucha que tá produzindo, ó. Tinha um só. E um tempinho de chuva que deu, olha só, eu já achei três aqui. Uma aqui, tem outra aqui, ó. E outra lá na ponta. Quando eu plantei aqui, eu achei que não fosse dar, porque demorou muito, mas eu acho que tava esperando um período mais chuvoso. Olha o tamanho dessa. Bem grande. E eu achei de verdade que não fosse produzir. Olha, tá bem bonito. Eu tô usando a bucha agora até pra lavar a louça. E eu achei que não desse pra lavar a louça, mas a gente corta o tamanho certinho e dá pra lavar. E é bem mais, parece mais limpinho, sabe? Do que a outra. E assim, produzindo, você pode jogar fora, sempre que achar que já não tá boa. Muito legal, olha. Eu não sei ainda como faz, né? Se depois que produz, a gente só podar, ou se tem que plantar de novo. Isso tudo eu tô aprendendo. Tudo aqui a gente vai aprendendo. Muito bonitinha. E tá bem forte, porque tá grande. Legal, né? Então, vamos lá. Vou continuar plantando a minha soja, gente. Toda hora eu faço alguma coisa, dou uma parada. Pronto. Já fechei aqui, olha. Esse pedacinho aqui de soja. E nós íamos plantar... Lá na ponta também tem o espaço, né? Só que a gente decidiu limpar essa área aqui, ó. Pra poder plantar a soja aqui. Então, a gente vai passar o motocotivador, roçar e preparar essa área aqui pra plantar a soja, tá? Vai ficar bem legal. Tá aproveitando a fresquinha aí, né? Ah, verdade. Porque aqui bate muito sol, tá fresquinho, ó. Aproveitando pra dar uma limpezinha, né? Sujou muito? Limpando e chegando a areia no milho do feijão. Tá, então por hoje já tá bom, né? Tá bom. Tá bom, gente. Então, até logo. Música 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 Música